Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Moura e no vídeo de hoje vocês vão conferir tudo que chegou aqui, ó, nessa caixa que eu já abri, mas ainda tá tudo no plástico bolha, tá? Vocês vão ver minhas primeiras impressões, porque muitos aqui ainda não conheço da Brand Collection, né? Porque todo mês eu sempre faço uma compra lá no site do Rei do Contratipo, eles me enviam também, né? Claro, porque eles já são parceiros aqui do canal já faz um tempinho, né? Então, ó, é só vocês acessarem aí o site do Rei do Contratipo, que lá vocês vão achar qualquer perfume da Brand Collection, tem lançamentos, tem até decantes também, sabe? Tem também a marca deles, né? Tem hidratantes, muitas, muitas e muitas coisas do mundo da perfumaria, sabe? Vocês vão achar lá. Então, ó, já vai deixando o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Flávia Moura, pra vocês não perderem nada em primeira mão, que sempre tem novidades da perfumaria aqui pra todos os bolsos e todos os gostos, viu, gente? Então, ó, bora abrir junto comigo tudo que chegou aqui, porque quem não sabe, a Brand Collection é uma marca de contratipos, né? Que eles se inspiram tanto no frasco dos perfumes de grife, né? Então, se você queria tanto aquele frasco, então a marca Brand Collection é a sua marca, tá? Porque eles fazem também o contratipo do frasco e também do cheiro, que é muito parecido, tá, gente? Então, ó, bora abrir aqui. E, nossa, tô muito... Gente, eu tô já com o novo cabelo, né? Eu não sei se eu já coloquei ao ar ou se eu vou colocar depois o ar. Não, acho que eu vou colocar antes, né? Ao ar o vídeo do cabelo, todo o processo que eu fiz, tá? Porque eu fiz mechas inversas. Eu tô com o meu cabelo hoje, ó, não lavei ainda, tá? E fiz só umas ondulações, né, com a prancha, porque meu cabelo é muito lisinho, né? E parece que eu tô sem cabelo quando eu não faço essas ondulações, né? Então eu decidi também deixar ele mais escuro por isso também, sabe? Porque meus fios já é fininho. E ainda eles bem claros, nossa... Ainda mais o ruivo também, né, gente? Que tem que ficar toda hora retocando. Meu cabelo não aguenta. Então, ó... Mas só que eu não tô aqui pra falar de cabelo, né, gente? Vamos aqui abrir os perfumes. Mas quem me acompanha sempre gosta de saber, né? Vamos começar com o primeiro aqui. Ah, esse aqui já deve ser da linha Mugler, né? Quer dizer, inspirado na linha Mugler. Porque olha só a caixa, gente. Deve ser daquele novo Angel, sabe? Aquele Angel mais verão. Vamos abrir aqui. Esse é o Brand Collection número 011, tá? O bom da Brand Collection é que, assim, eles sempre fazem contratipos, tanto de nicho, né, tipo Tom Ford, parfum de Marley, quanto também perfumaria de grife, né, Lancome, Dior e Mugler, né? Essas grifes assim. E também eles se inspiram nos flankers, tá? Que é bem difícil as marcas de contratipos, né, trazerem aí o inspirado no flanker. O que é flanker, Flávio? Uma variação daquele perfume famoso, tá? Tipo o Angel, por exemplo. A maioria das marcas, né, de contratipos fazem o contratipo do Angel tradicional. Aquele Angel eau de parfum, né? Aquele que muita gente odeia e muita gente ama, que tem aquele patchouli muito intenso, sabe? Mas só que o Angel, pra quem não sabe, tem zilhões de flankers, né? Que são as variações dele. E esse aqui, gente, é uma variação mais verão do Angel, sabe? Ele é mais frutado, não tem tanto patchouli, sabe? Eu tô falando isso pra vocês porque eu conheci essa versão aqui do de grife mesmo, tá? Agora, esse aqui da Brandy, eu ainda não conheço. Então, por isso que eu peguei ele aqui, tá? Então, é tipo no... Na Brandy Collection, vocês acham, ó, o flanker do Angel, que é muito raro de se achar o contratipo dessa versão verão aqui do Angel, viu, gente? Esse aqui é do Angel Iceed Star, tá? Angel Iceed Star. Aquele Angel mais leve, digamos assim, sabe? Mais fresco, ó, esse aqui você precisa puxar a tampinha, tá? Vem emborrifador, tudo bonitinho, gente, ó. Você pode ver que tem até esse anelzinho aqui. É tudo muito bem feito, viu, gente? Os frascos da Brandy. Tem todos os detalhes, sem ranhura, sem aqueles fiapos, né? Sem nada. É muito pare... Nossa, que cheiro de coco. Tô sentindo já um cheirinho de coco. Nossa, que maravilha, gente. É muito parecido, sabe? Com essa versão, que é uma versão que lembra praia, sabe? O Angel na praia. Você não queria imaginar usar um Angel na praia. Se você é muito fã do Angel, mas fala Ai, Flávia, mas o Angel eu não consigo usar, tipo, no calorão, sabe? Eu também não consigo usar quando eu vou pra praia, quando eu vou passear aí na praia, né? Porque pra você tomar um bronze não dá pra você usar um perfume, né, gente? Porque o álcool faz um pouquinho de mal pra pele. Mas pra você, tipo, dar um passeio na praia, ou no calçadão, Ou então você que não mora na praia, né, mas quer sentir aquele cheirinho de praia, né? Aquela vibe ali bem sossegada, sabe? Se joga nesse Angel, viu? Tem uma mistura aqui, ó, de coco, abacaxi, damasco, amora, frutas vermelhas, chocolate, baunilha. Nossa, a pirâmide dele é muito extensa, viu, gente? Que delícia, tá? Muito, muito bom. Agora vamos pegar mais um aqui. Depois, se vocês quiserem resenha deles, eu faço de três em três, dois em dois, tá? E vocês vão me pedindo também nos comentários aí. Porque daí eu testo a fixação e tudo mais, viu, gente? Vamos pegar o próximo. Esse é o Brand Collection número 235. Me parece ser um perfume de rosas aí, né, da Bugari. Será que é esse que eu tô achando? É isso mesmo, gente. Ele é inspirado no Rose Godéia da Bugari. Ó, vamos ver aqui o frasco, porque os frascos são bem bonitos, né? Nossa, que lindinho, gente. Olha esse aqui. Inspirado naquele perfume floral, de rosas, cor de rosas, almíscares, notas frescas, que eu já tive, né? Hoje em dia eu não tenho mais ele, mas eu decidi pegar esse aqui da Brand, né? Porque eu sei que não me decepciona. E, gente, nossa, que delícia. Que delícia. Nossa, eu amo perfumes assim, sabe? De rosas. Ele vai na vibe daquele perfume da Marrogan e Jardin des Rousos, mas só que esse daqui, gente, ele tem algo mais requintado, sabe? Nossa, que delícia. Ele é levemente adocicado, não é tão doce, mas ele tem assim, parece que tem um néctar, sabe? De flores no fundo. Hum, que top. Gente, geralmente, perfumes contratipos não tem um fundo gostoso, sabe? Às vezes eles, vocês borrifam, né? E sentem aquele cheiro gostoso e depois vai ficando cada vez mais sintético na pele, né? A maioria desses contratipos, sabe? De marcas aí desconhecidas, né? São assim, tá? E esses daqui não, viu, gente? Esses da Brand Collection, olha, eu tô sentindo já aqui o meio do perfume, né? Porque como ele é bem cítrico de saída, depois ele vai ficando cada vez mais rosas, Eu sinto que aqui a essência de rosa, gente, tipo, apesar de, claro, né? Não ser aquela essência de rosas naturais, né? E tudo mais, mas tá muito fiel, tá? Parece que eu tô sentindo as pétalas. Nossa, tá muito fiel, gente. Eu acho que esse aqui, eu vou só testar a fixação e tudo mais, né? Mas eu acho que esse aqui vai virar um dos meus queridinhos, viu? Porque logo de cara, eu que já cheirei tantos perfumes, gente, só de sentir esse perfume eu já sei que eu vou, sabe, que eu vou amar, né? Muito bom, até o frasquinho dele lindo, gente. Anota esse número, ó. Se você também é fã de rosas, rosas frescas, vai amar também, ó. Ele tem algo levemente atalcadinho, mas muito levemente, viu? Mas eu curto, tá? Esse aqui é o Brand Collection 235. Vou até mostrar de novo o frasco pra vocês aí. Nossa, até agora. O Engie é muito bom também, mas esse aqui, gente, meu Deus. Ó, tá tudo aqui nos plásticos bolhas, tá, gente? Que eu tô tirando na hora pra vocês. Olha, esse aqui, só de ver a caixa, já sei. Já comenta aí nos comentários, gente. Esse aqui, com certeza, deve ser da linha Elie Saab, da Brand Collection, né? Esse é o Brand número 064, tá bom? Que, com certeza, né, deve ser... Ó, todos os eau de parfum, tá? Tá até escrito aqui, ó, de parfum, aqui embaixo, tá vendo? Então, esse aqui, com certeza, deve ser do Elie Saab. Sabe aquele perfume de flor de laranjeira maravilhoso, né? Que custa bem caro. Mas só que na Brand é muito mais barato, né, gente? E ainda vocês vão levar o mesmo frasco, né? Vamos abrir aqui. Eu vi tanto essa versão, né, que é do tradicional, quanto também aquela versão da tampa branca, tá? Que eu também adoro. Ó, esse aqui é aquele tradicional mesmo, o de parfum. Da linha do Elie Saab, né? Pra quem ama flor de laranjeira, eu já tive dois frascos desse aqui, gente. Eu tenho até resenha no canal. Ai, que delícia. Nossa! Gente, esses da Brand Collection estão bem melhores, tá? Porque eu acho que eu já senti esse daqui da Brand logo quando eles lançaram, sabe? Há cinco anos atrás, né? Agora, nossa, esses novos lotes estão maravilhosos. Olha, é muito parecido. Aquela flor de laranjeira bem fiel mesmo. Com o toque do patchouli, né? Ele é um perfume meio chipre, sabe? Ele é chipre, na verdade, né, gente? É um chipre floral com muita flor de laranjeira e um toque de mel também, tá? Nossa, que delícia. Você aí que quer se casar e não quer pagar caro no Elie Saab, compra esse daqui da Brand, tá? Ainda dá pra você levar na bolsa ainda, se quiser retocar, né, e tudo mais. Mas, pelo que eu tô sentindo aqui, olha, ele tá até exalando já. Esse aqui exala bem, viu, gente? Olha! Ofuscou aqui todos os perfumes que eu testei até agora. Gente do céu! Muito bom, hein? Esse é um eau de parfum mesmo. Deve fixar muito na pele. Ó! Vamos pegar mais um aqui. Ah! Esse aqui é o Brand número 074. Esse aqui acho que eu não vou saber logo de cara, não, qual que é. 074, né? Ó! Esse daqui, gente, ele já é inspirado também num flanker do C, tá? Que tá muito raro de se achar. Que é o C Fiori... Não, é o C Rosé Signature, tá, gente? Não é o C Fiori, é o C Rosé Signature, que é muito raro de se achar. Eu confesso que eu nunca senti ele de grife, viu, gente? Porque é difícil mesmo. Mas na Brand, eu consegui achar ele, acredita? Isso que é bom, né? O bom da Brand Collection é isso. Que dá pra vocês acharem aí até perfume descontinuado. Nossa, que lindo! Olha que legal, gente! Tem esse paninho aqui, ó. Nossa, muito parecido com o frasco mesmo, gente, original, que eu vi na internet, tá? E parece que tem uns brilhinhos... Não... É, ó... Tipo, o líquido dele é meio leitoso. Não sei se você vai dar pra vocês verem aí. O líquido é meio leitoso, ó. Sensacional isso. Eles viram até o detalhe do líquido, gente. Ó, tá vendo a cor do líquido? Parece leitinho, assim, sabe? Leitinho salmão. E tem essa... Esse detalhe também aqui em paninho. Nossa, lindo, lindo, gente. Agora eu quero ver onde eu vou borrifar. Borrifar aqui, ó. Nossa, ele é um si... Com muitas rosas, mas só que eu sinto muito cassis de sair daqui. Um cassis mais suave, tá? Não é aquele cassis tão forte que nem... Naquelas versões mais intensas do si, né? Nossa, aquele perfume que você borrifa e quer ficar sentindo, sabe? Pra... Ver se sente mais notas, né? Então, ó... Ele é muito suculentinho também. Eu senti algo meio suculento nele aqui. Tem baunilha, sabe? Tem também... O patchoulico os mantos, né? Que acho que deve ser o os mantos que deixa... Com esse cheiro de flores e frutas, né? Umas frutas suculentas junto com o cassis. Nossa, que maravilha, ó. Você aí, né? Que queria tanto sentir esse si signatory, né? Si rosé signatory. Compre esse daqui da Brandy e aí você vê se você gosta, tá? Porque eu acho que ele deve estar custando uma fortuna esse perfume de grife mesmo. E se você achar... Nossa, que delícia, gente. Ele tem uma vibe meio do si fiori, né? Mas só que com algo mais suculento ainda, tá? Gostei. Nossa, dá vontade de ficar sentindo tudo da hora. Mas ele não é forte, viu, gente? Que delícia esse perfume. Vou até deixar ele aqui assim. Nossa. E fora que esses perfumes, gente, quando vocês colocam nos expositores também ficam lindos. Na penteadeira também. Eu já mostrei algumas coleções aqui nos React, né? Que o pessoal tem Brandy Collect. E sempre quando eu vejo assim, fica lindo na penteadeira, sabe? Dá pra você expor eles, que eles não são tão caros, né? Sem as caixas, sabe? Porque quando é perfume mesmo caro, é bom colocar nas caixas, né? Já esses daqui, não. Esse daqui é feito pra você deixar eles de enfeite também, pra usar, né? Ó, esse próximo aqui é da Brandy também. O número 293, tá? Que pela caixa... Eu tô até abrindo aqui, gente. É pela caixa, deve ser do Idolo Intense. Sim, na Brandy tem contratipo do Idolo Intense, né, gente? Ah, é isso mesmo. Olha só o frasquinho, gente. Que top, né? Ele já é nesse tom, assim, meio rosê, bem intenso, né? Nicole já tá doida ali, olhando. O que você tá fazendo aí, Nenê? Já tá querendo mexer, gente. Olha, ela não pode ver esses frasquinhos. Olha só que lindo, né? Que lindo, né, Nenê? Deixa eu borrifar ele aqui. Vou borrifar ele aqui. Aqui, tá na palma da minha mão. Isso aqui deve ser mais intenso. É isso mesmo, nossa. É o cheiro do Idoli, mas só que muito mais intenso, sabe? Nas essências. E parece que tem tuberosa aqui, sabe? Muito jasmin, eu tô sentindo também, né? Não mexe, mas vai lá pra sua caminha. Não, não. Vai lá. Eu quero, mãe. Dá um beijo na mãe. Agora vai lá pra sua caminha. A mãe tá cheirosa? Tá cheirosa. Tá cheirosa? Hum, tá cheirosa. Ó, então, gente. Esse aqui, pra quem curte o Idoli, mas só que muito mais intenso, sabe? Muito mais floral, muito mais jasmin. Olha, essa é a versão, tá? Vou até falar de novo, ó. É o 293. Eu acho que eu já peguei ele uma vez, né? Mas eu não me lembro, gente. Porque eu tenho tanto Brand Collection, tanto aqui nessa casa como na outra. Às vezes eu acabo pedindo igual, né? Mas, ó, vamos pegar o último aqui, que deve ser de uma linha de nicho aí, né, ó. Olha só a caixa. Sim, deve ser da linha Creed, sabe? Esse é o Brand Collection número 071. Vamos abrir aqui, que os frascos são lindos também, né? A da Creed. São caríssimos os de nicho, né? Que custa mais de mil reais. Aqui não, que vocês vão pagar muito mais em ponta, né, gente? Esse aqui é inspirado no Silver Mountain de Creed, tá? Silver Mountain. Hum, esse aqui eu não conheço ainda, tá? Olha que lindo esse frasco. Até parece com aquele outro frasco lá, né? Aquele da linha Creed, que é da Angelina Jolie, né? Que é aquele Love & White, né? Da Creed. Ele parece muito, sabe? O frasco, eu tô falando, né? Porque o cheiro ainda não... Então, o Love & White, pra quem não sabe, ele é perfume assinatura da Angelina Jolie. Tá aí, é da Creed, né? Esse aqui já é o Silver Mountain. Vamos ver. Vamos sentir o cheiro dele? Ai, que frescor gostoso, gente. Nossa, que bom. Muitas notas cítricas, sabe? Laranja com algo que me lembra mel ao mesmo tempo. Esse aqui já é um perfume meio unissex, mas eu acho ele mais pro feminino. Você é mulher que curte perfumes cítricos e verdes, com toque adocicado de fundo? É esse o perfume. O que mais tô sentindo aqui é bergamota, mandarina, né? Tem também o toque da groselha aqui, por isso que deixou ele mais docinho. Com fundo mais almiscarado, né? Com toque de galbano também, que deixa ele meio verdinho. Mas eu sinto aqui, gente, parece que tem mel aqui. Não sei explicar pra vocês. É, parece bergamota com toque de sândalo e mel. Sabe? É isso que eu sinto. Mas mais pro fresco, tá? Não é forte. Que delícia esse perfume, gente. Nossa. Que delícia. Olha, tipo... Arrisco a dizer pra vocês que eu gostei mais desse aqui do que até daquele... Daquele da Angelina até, tá? Nossa. Que gostoso. Muito bom. Ó, então desses que chegaram aqui hoje, gente. Só pra finalizar aí. Os que eu mais gostei, claro, foi esse aqui, tá? Que é o Brand Collection número 071, né? Que é do Creed Silver Mountain. Esse daqui, que é do C. Rosé Signature, gente. Maravilhoso também, mas ele é mais suave, tá? Esses dois aqui são suaves. E também curti muito esse aqui, gente. Que é do... Ele é inspirado, né? Naquele Bvlgari Rose Gudea, né? E assim, os mais intensos foram esse aqui, claro, né? É que eu também curto, mas não muito. Mas só que eu, né? Eu gosto também. Esse aqui, claro, que é um clássico, né, gente? Ele é Saab. Muito parecido. Ele tá exalando até agora esse perfume, tá, gente? Muito bom também. Top. E do Angel, né? Que eu achei mais, assim, praia. Vibe praia, né? Então, ó. Se jogam, tá? Esses três aqui foi amor também, na primeira cheirada, gente. Muito bom. Mas todos eu gostei, viu, gente? Então, ó. Um super beijo a todos. Me conta aqui embaixo quais aí vocês querem ver primeiro aí que eu traga, né? Um vídeo só deles. Acho que talvez eu traga desses três aqui que eu mais gostei primeiro, depois dos outros, né? Então, ó. Beijos de novo. Bye, bye, gente. Até os próximos vídeos. E vocês aí que querem comprar Brand Collection, só clicar nos links aqui na descrição do vídeo, tá? Que daí vocês vão falar lá com o pessoal do Rei do Contratipo. Se quiser revender na sua loja também, eles vendem a preço de atacado. Mas aí vocês mandam um zap pra eles. E se comprar no varejo, é só colocar o cupom Flávia Amor que vocês ganham descontinho lá no site, tá? Do Rei do Contratipo. Beijos, beijos. Bye, bye.